Você hoje não quis pia, você não quis cantar e ouvir, você não quer nada hoje. Tem dias que vocês estão com o seu senso de um pouco só Deus. Mas não tem que respeitar, meu filho. Não é todo dia, não é, meu filho, que a pessoa quer uma coisa. A pessoa tem uma hora que ela não quer não, meu filho. É, meu pai, tem ela que não quer não, que a gente quer ficar na nossa mesmo. Mas tem que respeitar a vontade do gato também, tem um gato também, rapaz. Se o gato não quer, hein, o gato naquele momento, o gato não quer. Ele não quer, ele quer ficar na dele, é domingo, não é, meu filho? Aí eu não falo nada, eu não falo nada. Eu não falo nada, eu já botei comida, botei comida de noite pra você. Quem comeu foi mel, mel comeu, meu filho, eu vi que mel comeu. Ela levantou da cama, foi lá, lá põe os dois pratos que ficou limpo. Depois se deitou devagarzinho, que eu não percebi, mas eu vi que foi ela. E vocês não comem aquela comida toda de noite. Foi mel, foi, eu vi que foi mel. Eu conheço mel, as artes de mel, meu filho. Eu sei que mel faz coisa errada e fica, porque ela é bonitinha, tem a cara linda, ela fica na defesa das redes sociais, todo mundo defendendo ela. Mas eu sei quem é ela, eu sei, eu sei muito bem quem é mel. Não precisa ninguém me dizer nada aqui dentro de casa, não. Quando apareceu alguma coisa errada aqui, meu filho, eu já sei quem foi. Geralmente é você. Gera assim, 99% é você. Mas o 1% mesmo também tem culpa. E eu já sei disso aí. Mas só que eu também não vou ficar toda hora de chato, entendeu? Brigando, 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 que a vida vai ficar chata. Então eu estou deixando passar. Estou deixando passar da conta. Você mesmo já passou da conta. Você se fosse um estágio não remunerado, com três meses de experiência, você já tinha voado. No primeiro mês, você já tinha ido embora daqui. E você não passaria não, meu filho. Passa não. O gato não passa não. É. Passa não. Mas tudo bem. A gente está ficando, a gente vai se perdoando, porque ninguém é perfeito. Mas que a gente tem que falar as coisas na cara, a gente tem que falar. Viu? Que eu sei com o que eu estou lidando. Eu sei bem com o que eu estou lidando. Não é a pessoa pensar que pode fazer tudo e a outra não está percebendo e está tirando a outra como otária, não. Eu sei bem que você é danado, porque tudo de errado é você. Eu sei de tudo. Entendeu? E nem a coisa assim de dizer que eu invento para botar culpa em você por racismo, porque você é branco. Porque existe também racismo contra os brancos. Lógico. Racismo vem de raça. Racismo. Então, se você tem algum problema com alguma raça. Então, tem gente que tem problema com o branco. Tem gente que tem problema com os negros. Tem gente que tem problema com várias outras raças. No seu caso, é racismo porque você é um parmalatezinho. E a maioria da casa é negra. Então, eles poderiam se juntar contra você na boa. Na boa. Ia vencer a maioria. Você sabe o que é vencer a maioria? Você não ia conseguir nada aqui. Você não ia vencer nada. É. Mas tem as câmeras, tem as redes sociais, os juízes de rede social. Tá tudo olhando a gente. Aí a coisa podia pegar. É. Porque todo mundo julga, todo mundo. Todo mundo é certo. Todo mundo tem a verdade. Todo mundo tá convicto. Aí sabe como é, meu filho? É isso aí. Mas eu gosto do gato. Apesar de tudo, eu gosto do gato. Apesar de tudo, é meu gato. Eu vou fazer o que se é meu gato? Suportar? Vou suportar, meu gato. Não, meu gato. Quando acaba o amor, vem o suporte. É. Vou desligar a câmera. Já chega. Eu entro nesse banheiro pra sair rápido. Você não deixa. Você entra e faz demorar. E é demora e resenha e é problema e é postagem. E eu quero ficar na minha também. Não quero ficar com o gato em cima de mim o tempo todo, não. Viu? Não vou coçar mais ninguém, não. Viu ou não? Pode ligar o celular. Cuidar da vida. Meu filho. Bora. Quer? Bora. Bora lá pra outro lado da casa. Bora. Bora, meu filho. Bora. Bora.